Bom dia, meus amigos Noob Sharks, bom dia, mais um dia de sofrimento nesse mundo aqui. Gente, é o seguinte, eu não vou passar pelo mercado porque eu não vou repetir um monte de coisa que eu repeti ontem, ok? Mas assim, eu queria fazer uma observação, eu sei que tá bagunçado aqui, mas eu já vou mostrar porquê, né? Cara, aconteceu uma coisa muito legal ontem, né? Essa barra do Bitcoin aqui, eu comentei sobre isso no vídeo de ontem, logo cedo, que a gente precisaria ter uma barra que de repente engolfasse tudo isso e tal, né? E acabou que essa barra aconteceu ontem, olha, ficou lindo demais, ficou maravilhoso, dá uma baita de um ânimo, né? Só que essa daqui que a gente tá vendo hoje, precisava dar uma seguradinha, né? Olha a tosse. Precisava fechar em, no máximo, no máximo, no máximo, aqui mais ou menos aqui na região dos, vai, 19.400, acima disso aqui, pra não engolfar totalmente esse candle, né? Pra que a gente não tenha um engolfo de pelo menos 50% dele ou mais, que aí pode indicar, de repente, um reteste aqui de suporte pra continuar caindo, enfim. Então foi muito bom isso. E sabe o que me deixou mais animado? Se a gente vem aqui pro SP500, ontem o SP500 printou essa barra feia pra caramba, né? E enquanto o SP500 printou pra baixo, olha, o Bitcoin, entre aspas, tá ok? Ele meio que subiu aqui, ele fez um movimento completamente contrário. Eu só fico me perguntando se isso aí tem a ver com a guerra de alavancagem, ou se realmente pode ser que tenha gente aí disposta a guardar um pouco do seu dinheiro no Bitcoin, será? Será que essas pessoas apareceram aí, né? Então vamos ficar muito de olho nisso aqui, porque, olha, a gente tem aí 12 horas de negociação, né? O mercado abriu ontem às 9 horas da manhã, daqui a pouco são 9 horas da noite, daqui a pouco são 9 horas da manhã. E a gente ainda não tem 50% do volume, mas vai depender muito de como o mercado tradicional americano abrir agora 10, 10,5, tá? Fato é, coisa extremamente importante, que embora o Bitcoin tá printando aquela barra de reversão bonita, o SP500 tá aqui no limite da amizade da Fibonacci traçado aqui do alto, né? Até o fundo, né? Então a gente foi daqui, ó, lá do fundão lá até o alto, né? O fundo que foi feito. E se perder essa região aqui, a gente ganha ainda mais probabilidade de vir testar ver o app, como eu vim falar no vídeo de ontem, ok? Rapidamente, duas coisas pra gente falar legal, cara. Eu queria mostrar um pouco isso aqui, eu sei que tá um pouco bagunçado, é normal, a gente vai operando no gráfico, mas dá uma ideia do que a gente vem fazendo aí no grupo Noob Sharks, que pode te dar uma luz aí de como operar, coisas que a gente vem discutindo, tá? Antes de mais nada, temos aí a boutique de indicadores Noob Sharks, hoje uma nova estratégia baseada em Rob Hoffman, sensacional, que você vai ficar de queixo, pois dá uma olhada lá, o link no final do vídeo, tá ok? Pra boutique, tá? O indicador vai ser postado mais tarde. Mas assim, a gente viu esse movimento aqui do Bitcoin logo cedo, tá ok? E aí, o que eu falei ainda pra turma? Eu falei, olha, é o seguinte, gente, isso aqui parece ser uma região de suporte. Se perder, vai lá no 382 de Fibo. E de fato, perdeu, deu um short muito bacana até aqui, principalmente porque o 382 de Fibo estava alinhado com essa baita resistência de Kimoko, né? Aí, o preço subiu, tá ok? Eu optei por não entrar em Long, tá joia? Porque eu tô enviesado pra Long, é um problema meu, qual é o problema, né? Acontece. E aí, depois, cara, o preço veio de novo, perdeu essa resistência, e aí eu falei, putz, eu só vou entrar de novo se perder o 382 de Fibo de novo. E aí, perdeu, e depois ainda comentei, ó, se perder a fractal 144, que é essa ema verde, vai pra lona, e veio aqui até o 618 de Fibo, fechamos aqui nessa reversão, tá ok? Então, foram dois trades lindos feitos ontem, com máxima alavancagem, com stop curto, que deram muito certo, né? Então, agora, o que a gente vem acompanhando é o que o Bitcoin vai fazer daqui pra frente, porque ele meio que tá querendo devolver tudo que entregou ontem, né? Então, tá um pouquinho feio aqui, vamos fazer uma análise lá no grupo logo mais, ver o que que eventualmente pode acontecer. Mas, antes disso, queria falar sobre a XRP também. Vocês se recordam que XRP, eu brinco que tem a lenda do XRP, né? Que depois que o XRP dá um pump, ele desabe e leva o mercado junto. Então, ontem, por que que essa resistência tá aqui? Porque ontem essa resistência foi traçada lá atrás, tá ok? E também foi um outro trade bacana que a gente fez, tá joia? Nessa resistência deu um trade, deu dois trades, e quando veio bater aqui nessa VWAP, a gente segurou. Quando rompeu pra cima, eu ainda falei, pessoal, e formou essa acumulação aqui, eu falei, olha, quer saber? Eu vou abrir em short, um short, tá joia? Disposto a segurar esse short até um pouco acima de 55, porque ele pode desabar agora, ou ele pode desabar lá pra frente, tá ok? E não sei exatamente o que pode acontecer. Se de repente eu fosse liquidado nessa operação, significa que o mercado realmente recuperou uma tendência de alta, porque o XRP, quando ele dá um pumping legal assim, ele faz isso aí poucas vezes por ano, ele leva o mercado junto. Mas quando ele desaba, e ele desaba mais do que da pump, meu Deus do céu, o negócio é forte, tá joia? Bom, aí o fato é que o XRP foi até onde? Eu vou abrir até o diário aqui, né? Porque o 55, cara, o 55, ele não foi um número inventado. A gente traçou aqui duas VWAPs nos dois últimos topos do XRP, na verdade nos três últimos topos, tá vendo que essa resistência aqui meio que bate com essa VWAP? Tá vendo que coisa linda, tá ok? E aí o preço foi lá nos 55,8, 55,9 e foi exatamente o ponto de short, tá joia? É importante que quando você traça uma VWAP no diário, e eu gosto de traçar as VWAPs nos diários, tá ok? Depois a gente precisa meio que passar uma linha aqui nela, e eu não vou explicar isso agora, posso explicar em outro vídeo, porque quando a gente muda o tempo gráfico, a VWAP, ela muda de lugar, tá ok? Então foi feito isso aqui, se você voltar lá para os 15 minutos, você vai ver que a VWAP é reposicionada, mas olha que incrível esse short, que incrível esse short aqui, coisa mais linda do mundo, tá ok? O preço bateu lá às 2h30 da manhã, eu obviamente estava dormindo, tá ok? Eu tinha um preço médio aqui para fazer, como eu disse lá no grupo, quem está aqui não me deixa mentir, eu entrei aqui na região de 46, tá ok? Falei que ia fazer um preço médio em 48, falei que ia fazer um preço médio aqui na região de 50 e poucos, tá ok? E o meu preço médio está por aqui hoje, está na casa aqui de 50 e alguma coisinha, tá ok? E olhando aqui nos 15 minutos, pela análise gráfica, ele acabou de descer, desceu bastante, está fazendo um reteste aqui na Nuvem Dick Moco e aparentemente está recusando, tá ok? Eu não olhei, mas o que vai me mandar nesse short aqui, se eu vou fechar ele aqui com um pouquinho de lucro, se eu vou manter, é o Funding Rate. Se o Funding Rate estiver negativo, a gente pode ver mais uma pernada do XRP buscando lá outra VWAP, né? Isso aqui vai ser uma mera correção Fibonacci, tá ok? Para buscar um topo maior. Agora, se nessa queda o Funding ficou positivo, meu amigo, se segura, porque a gente vai ter um dia dolorido para o XRP e torcer para não arrastar todo o mercado, fazendo com que essa vela linda de ontem seja engolfado e a gente eventualmente possa buscar o fundo anterior ou quem sabe até fundos, mais fundos. Forte abraço para vocês, um excelente dia e excelentes trades. Forte abraço para vocês.